Seu cachorro filhote ou seu cachorro adulto está pegando chinelo, sapato na sua casa, roendo tudo. Como você faz para isso acabar? Você vai descobrir agora e seu cachorro nunca mais vai pegar o seu chinelo. Oi meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo maravilhoso desse canal. E antes de começar com as minhas dicas para você nunca mais ter esse problema do cachorro pegar os seus sapatos, eu quero te convidar para o nosso desafio Meu Cão Comportado. Eu vou dar três aulas gratuitas para você, ou seja, de graça, não vai pagar nada, só precisa se inscrever, sobre como tem um cachorro comportado, o que você nunca deve fazer, o que você precisa fazer, qual é o primeiro passo para o seu cachorro te obedecer. Você vai sair desse mini curso sabendo exatamente o que precisa ser feito para você ter tranquilidade na sua casa e o seu cachorro ser mais comportado. Então se inscreve, vai ser dia 17 de junho, 17, 18 e 19, são três noites seguidas. O link está aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever, é de graça, basta estar inscrito. E aí você vai receber no seu e-mail e também no grupo do WhatsApp os links das aulas, né, para você poder participar. Então se inscreve, não esquece, dia 17 de junho nós temos um compromisso e você tem um compromisso com o seu cachorro também. Recebi essa pergunta na caixinha lá do Instagram, se você não me segue ainda deveria seguir, arroba tudo sobre cachorros, eu respondo caixinhas de perguntas praticamente todos os dias tirando as dúvidas de vocês. Então corre lá e me segue. E eu recebi essa pergunta, aliás, não foi a primeira vez, óbvio, eu recebi já muitas vezes, sobre cachorros que ficam com menos chinelo. Então eu resolvi fazer uma listinha aqui no meu caderno, né, que eu sou vintage, resolvi fazer uma listinha do que eu recomendo para você para não precisar mais ter esse problema. A última coisa é a mais importante, então fica nesse vídeo até o final. A primeira coisa é que roer é uma necessidade básica do seu cachorro. O seu cachorro precisa roer coisas. Isso está no instinto dele, né, desde os lobos. Então você precisa fornecer coisas que ele roa, porque se você não fornecer nada, ele vai roer outras coisas. Ele vai roer o pé da mesa, ele vai roer o pé da cadeira, ele vai roer o rodapé da sua casa, ele vai roer as suas coisas, os seus chinelos, por exemplo. Então você precisa fornecer diferentes brinquedos. Eu vou até pegar, nem tinha me preparado, mas aqui no escritório tem um monte de brinquedinho. Você precisa fornecer um monte de brinquedo de diferentes tipos e texturas. Peraí. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou fã de brinquedos de nylon. Então eu tenho vários brinquedos de nylon. Eu peguei quatro aqui, mas, nossa, tem muitos aqui em casa, né, até porque eu ganho bastante. Então, ó, tem assim, aqui tem várias texturas diferentes e o formato é completamente diferente. Tem assim, também, outro formato completamente diferente. Gente, isso aqui é caro, é. Brinqued de nylon costuma ser caro, mas isso aqui dura uma vida, isso aqui deve ter uns sete anos. Dura a vida inteira do seu cachorro. Tem assim, fininho, compridinho. Tem assim, que é mais pesadinho. Cara, tem 500 mil e você pode pegar sabores, texturas diferentes. Pode ter uns três, uns quatro. Então, você precisa oferecer para o seu cachorro. Tem até um de madeira muito bom, inclusive, mas a Pandora levou lá para o quarto. Você precisa oferecer para o seu cachorro diferentes estímulos, né, diferentes coisas que ele possa roer. Porque roer ele vai. Você só precisa escolher o que ele vai roer e ensinar para ele a roer as coisas certas. Então, você precisa ter recursos, tá bom? Vai no pet shop e compre coisas para ele roer. E não adianta você comprar apenas coisas que acabam, né? Ah, orelha de boi, casco de boi. Casco é legal, demora mais tempo, né? Dependendo do cachorro também. Mas, por exemplo, orelha, esôfago. Nossa, isso aí o cachorro pega em 5, 10 minutos e aquilo ali já acabou. Então, vai satisfazer momentaneamente. Você pode dar. Inclusive, eu dou de vez em quando para a Cleo. A Pandora não pode, né? Porque ela é alérgica à carne animal, assim, carne de boi. Mas a Cleo pode. Então, de vez em quando eu dou para a Cleo. E acaba rápido. É muito mais um agradinho, um negocinho ali do que, de fato, algo para ela roer sempre. E para roer sempre tem essas opções dos brinquedos de nylon, né? Nunca dê osso de couro, tá? Osso de couro faz muito mal. Pode levar o seu cachorro a óbito, né? Seu cachorro pode engasgar e falecer. Ele tem substâncias tóxicas e ele, enfim, é péssimo. Nunca dê osso de couro para o seu cachorro. Vou colocar uma foto aqui para você ver o que é um osso de couro. E, ah, vou deixar aqui na descrição um link com as minhas marcas preferidas de osso de nylon. Aí você pode olhar bonitinho lá as marcas que eu recomendo, os brinquedinhos que eu recomendo. E fazer as suas comprinhas lá no link, tá bom? Outra coisa muito importante é que algumas pessoas falam assim, Ah, o meu cachorro não brinca com os brinquedos. Primeiro que você tem que ter opções, porque o seu cachorro precisa ter o poder de escolher. O que ele quer roer agora, né? Por incrível que pareça, os cães também têm que escolher coisas. E aí a pessoa compra os brinquedos e deixa lá. Só que você precisa dar um significado, porque para o seu cachorro, um chinelo e um osso é a mesma coisa. Ah, qualquer objeto que tenha na sua casa e um osso é a mesma coisa para ele. Você precisa dar significado, né? Você precisa brincar. Então você, quando chega com um brinquedinho, com uma bolinha, com qualquer coisa, você precisa brincar com o seu cachorro com aquilo. Você precisa mostrar para ele, balançar para ele, jogar para ele buscar. Enfim, mostrar para ele que aquilo ali é um objeto de interação. Para o seu cachorro poder saber que aquilo ali é o queiro e. Emendando, na próxima dica, é você sempre substituir a coisa errada pela certa. Você não precisa brigar com o cachorro porque ele está roendo o seu chinelo. Você não precisa gritar, botar de castigo, nada. A única coisa que você precisa fazer é tirar o chinelo dele e dar um osso que ele goste. Inclusive, para você evitar ter uma posse de recursos, porque a posse de recursos, sabe? Esse cachorro que está roendo o chinelo, ou com o osso, ou com a comida. Aquele cachorro que você chega perto, ele rosna, ou até avança em você. Isso, você não ensina fazendo, né? Ah, eu vou mexer na ração dele para ele aprender a acostumar comigo mexendo ali. Ah, eu vou tirar dele o osso para ele ver que eu posso tirar a hora que eu quiser. E aí ele vai acostumar e vai ser educado. Não, tá? Quando você tira as coisas do seu cachorro, mexe na comida, tira o osso da boca dele, você simplesmente está mostrando para ele que você não é confiável. Então, se coloca no lugar do seu cachorro. Imagina que você está, sei lá, você comprou um sorvete lá na padaria, delicioso. Comprei um sorvete de brigadeiro, que é o que eu mais gosto. Comprei um picolé. E você está lá comendo seu picolé, vem o seu marido, sua irmã, alguém puxa o picolé de você e fala, ah, isso aqui é para você aprender que a qualquer momento, ó. Eu posso pegar o picolé de você. Então, não reclama. Imagina se isso faz algum sentido, né? Não faz nenhum. Então, quando você começa a se colocar no lugar do seu cachorro e tem empatia por ele, você começa a perceber que tem certos treinamentos que não fazem nenhum sentido. Então, evite pecar coisas na boca do seu cachorro. Aqui em casa, as minhas cachorras nunca apresentaram postos de recursos na vida. Nunca rosnaram para mim enquanto estivessem com alguma coisa. Por quê? Porque eu nunca peguei nada delas. Elas pegam um ossinho e vêm roer do meu lado, tudo de boa, porque eu nunca desrespeitei as coisas das minhas cachorras. Então, para você pegar, por exemplo, um chinelo do seu cachorro e tal, alguma coisa errada que ele esteja fazendo, você precisa distraí-lo com algo mais interessante. Então, você vai pegar um ossinho desses, vai mostrar para ele e vai jogar e vai brincar com ele. Você pode pegar algo mais premium, por exemplo, a orelha de boi, o casco de boi, porque tem o cheiro mais forte, né? Tem mais... é mais apelativo. E aí você pega, balança para o seu cachorro, brinca um pouquinho ali com ele. E aí, quando ele soltar o chinelo, você pega o chinelo. Você pode fazer um treinamento também, que é muito útil, que é o treinamento de solta. E aí você treina o seu cachorro a soltar sob o comando. Isso é muito útil em casos como esse, que ele pega alguma coisa que não pode, se ele pega alguma coisa na rua, algum lixo, alguma coisa. Se você tiver um comando bem treinadinho, o seu cachorro vai soltar qualquer coisa, inclusive um pedaço de comida da rua. E aí a próxima dica, né, para o seu cachorro ter menos o ímpeto de ficar roendo as suas coisas, a sua casa, é você gastar a energia desse cachorro. Porque sim, ele tem a necessidade de roer, tá? Se você não der coisas para ele roer, ele vai roer as coisas da sua casa. Mas, quanto mais ele está entediado, com energia acumulada, mais chance ele tem de fazer coisas que ele não deveria. Porque ele está ali, uma pilha, querendo fazer alguma coisa. Então você precisa gastar a energia desse cachorro. Ou seja, ah, eu não passeio todo dia, começa a passear. Ah, eu passeio uma vez por dia, passeio a duas, passeio de manhã e de noite. Outra coisa, ah, ele não já passeio, e mesmo assim ele tem muita energia, ele faz muita besteira, o nível de energia dele é muito alto. Então duas coisas, primeiro, comece a gastar energia mental. Faça um passeio focado em energia mental. Se você quer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre isso. Você pode também gastar energia dele mental ensinando comandos, então fazendo sessões de 10 minutinhos de adestramento todos os dias com ele. Você pode ensinar o comando solta, por exemplo, ou qualquer outro comando. Você pode também usar enriquecimento ambiental, brinquedinhos inteligentes ali, né? Você pode substituir o potinho da ração por brinquedos inteligentes caseiros feitos em casa ou que você compra para que ele gaste energia mental ali trabalhando a mente, pensando como que ele vai pegar a comida dali. Isso também gasta muita energia do cachorro. Enfim, você ter um cachorro mais cansado mentalmente, às vezes é mais importante até do que ter um cachorro cansado fisicamente. Ah, outra coisa também que eu já ia esquecendo. Se você passeia demais também é um problema. Alguém mandou na caixinha lá no Instagram, inclusive segue lá, né? Ah, Lina, eu passeio duas horas por dia e o meu cachorro ainda assim tem muita energia. É porque você está criando um atleta. Você está passeando demais. Aí o cachorro está sempre com nível de energia alto, porque você está aumentando muito a disposição de exercício para ele, né? O quanto de exercício tem na vida dele. E aí ele sempre vai ter aquele nível de energia ali, né, de atleta. Então pare, passeie o suficiente. 20 minutos, meia hora, né? Aqui eu passeio 10 a 15, porque as minhas cachorras são idosas, elas nem aguentam passear mais. Mas tem um passeio razoável, tá bom? Não precisa passar duas horas com o seu cachorro direto. É melhor que você passeie mais vezes, tipo, três vezes por dia, 15, 20 minutos, do que ficar duas horas passeando com o cachorro, desnecessário. Outra coisa muito importante, que parece que as pessoas não entendem, né? Tipo, e eu estou sempre explicando isso, é que você precisa manejar o ambiente. Quando você vai ter um filho, você está grávida, vai ter um filho, você tem que cobrir tomada, você tem que botar proteção na privada, você tem que colocar proteção na escada, você tem que fazer um monte de coisa para a criança não se machucar. E aí, quando você tem um cachorro, você coloca o cachorro na sua casa e espera que ele adivinhe o que ele pode ou não fazer. Isso não vai acontecer. Cabe a você tirar as coisas do alcance dele. Se esse cachorro está pegando chinelo, é porque ele teve acesso ao chinelo. Ele não abriu o seu armário e pegou. Se o seu cachorro teve acesso a qualquer coisa sua, é porque você permitiu que isso acontecesse. Então, maneja o ambiente. Se você não deixar chinelo disponível, o seu cachorro não vai ter chinelos para pegar. E se ele só tiver disponível os brinquedos dele, ele vai só pegar os brinquedos dele. E ele vai se acostumar a só ter os brinquedos dele. Quando você deixar o chinelo ali, pode ser que ele nem ligue. E se ele ligar, você vai fazer as outras dicas que eu dei ao longo desse vídeo. Mas se você não quer ter suas coisas destruídas, não deixe elas disponíveis. A não ser, é claro, que seja o pé da sua mesa ou o rodapé da sua casa, que são situações até um pouquinho mais desafiadoras por você não conseguir tirar do alcance. mas, assim, lixo, chinelo, coisas que tem como o seu cachorro não pegar, você deveria, sim, evitar que ele tenha acesso a isso. E, por último, mas não menos importante, não dê um chinelo para o seu cachorro. Alina, que loucura! Como assim dar um chinelo para o cachorro? Pois é, meus amores. Tem muita gente que pega, tipo assim, ah, o cachorro chegou na casa, roubou o seu chinelo. E aí ele começou a roer aquele chinelo. Aí você compra um novo para você e deixa aquele com ele. Mas como que você espera que ele consiga diferenciar o objeto com o mesmo formato, com o mesmo cheiro, com a mesma textura? Como que ele vai saber o chinelo que ele pode pegar e o chinelo que ele não pode? Imagina você ter dois ossos desses de nylon que eu mostrei, idênticos, da mesma cor, da mesma textura, do mesmo formato, do mesmo cheiro, e você coloca um do lado do outro. Aí você fala, esse aqui você pode pegar, esse aqui você não pode. Poxa, você está exigindo demais, né? Então se você não quer que seu cachorro pegue seus futuros chinelos, não deixe, não dá um chinelo de presente para ele. Não deixe ele ter acesso a chinelo nenhum. Não deixe a sua havaiana antiga que ele já roubou mesmo com ele, tá bom? Mesmo porque o chinelo não é um... Nem que tu tenha que falar isso, mas assim, o chinelo não é seguro, o chinelo solta partes, o cachorro engole borracha, enfim, não é um brinquedo para cachorro, né? E você não pode esperar que ele tenha a havaianinha dele de estimação e a sua ele não vai pegar. Não vai acontecer isso. Para ele, chinelo vai ser chinelo e chinelo é chinelo e acabou. Se esse vídeo foi útil para você, você aprendeu alguma coisa aqui, então deixa seu like. A sua curtida nesse vídeo é muito importante para o YouTube entender que você gosta do nosso canal, que você gosta desse assunto. Ele vai recomendar para você, inclusive, outros vídeos de cachorro, não só do meu canal, mas de outros canais. Então deixa seu like, né? Vai ensinando aí o YouTube o que você realmente gosta. E se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo sempre. Eu falo muita coisa sobre cachorro. Eu ensino você a cuidar do seu cachorro melhor para ter um cachorro mais feliz, mais comportado e uma vida mais tranquila para vocês dois. Então se inscreve aqui no canal. E agora que você já viu esse vídeo, já fez tudo o que tinha que fazer, vê esse vídeo aqui que também vai ser muito útil na sua jornada com o seu cachorro e se inscreve no nosso desafio Meu Cão Comportado para o dia 17, 18 e 19 de junho. Você vai aprender muito também. O link está na descrição. Amo vocês. Tchau!